Fala pessoal, beleza? Aqui é o Júnior falando, trazendo mais um vídeo de Raft para o canal. E aí pessoal, tudo tranquilo com vocês? Vamos aí para mais um episódio aqui da nossa série, né? De Raft hoje. Vou preparar aqui para a gente dar sequência aqui. Quero fazer construções aqui na nossa jangada hoje. Se a gente conseguir chamar aí o comerciante, tá? Deixa eu só recarregar aqui logo. É uma das coisas aí que a gente vai estar fazendo, tá? Chamar aí o comerciante. Deixa eu só beber aqui uma água já. Já pedindo aí para você deixar seu like, deixar o comentário, se inscrever no canal. Se não for inscrito, né? Dar aquele apoio aí para o crescimento do nosso canal. Esse último vídeo a gente foi lá na... Essa aqui mesmo que eu queria abrir. A gente foi em uma ilha, não conseguiu explorar tudo. Certo? A gente não conseguiu estar pegando tudo lá que teria para a gente estar pegando, tá? Tá aqui o que eu uso aqui, né? Para a gente ir lá para a ilha, né? Então, deixa eu guardar aqui. Isso aqui, deixa ali e tal. Esse extintor, né? Que eu trouxe. Não. Aquela madeira veio para cá. Deixa eu só abrir aqui o meu inventário, porque eu quero botar aqui, né? Tem que... Começar aqui a... Me equipar aqui na... Na jangada. Tá, isso aqui passa para cá. O link já vai... Quebrar ali, né? O maldizinho, mas vamos usar ele até quebrar. E já pedi para você acompanhar até o fim do nosso episódio também, né? Pessoal, acompanha até o fim. E muito importante é também isso, tá? Tá, quebrou o malde já. Aqui eu tenho coisa que a gente está fazendo. Olha ali o que está passando lá. Essa é outra coisa que eu também tenho que... Dá ali, né? Ficar de olho aí lá. Quando ele buzinar é porque ele largou ali para nós. E aqui caiu alguns... Cocos, né, pessoal? No final do... Do nosso vídeo. Nosso último vídeo eu vi que tinha caído. Mas subiu aí a grande maioria, tá? Deu só irrigar aqui. Beleza. Focar em pegar recurso aqui também. Se a gente chamar o comerciante, né? Se a gente chamar o comerciante, a gente tem que ter umas coisinhas aí para... Para negociar. Além que a gente tem algumas coisas já, né? Guarda isso aqui. Olha aí, ó. Acabou de largar ali, né? Tomara que venha garrafas aqui de... Essas sementes, né? Semente... Semente de palmeira ali também, ó. Acho que veio mais. E coco ali, ó. Também veio. Já veio as garrafas. Isso aqui eu não sei se veio agora. Acho que foi o que a gente trouxe de lá. Pedra. Tá. É uma das coisas que eu quero estar fazendo. Deixa eu só pegar água aqui. E o tubarão nada de me atacar, né? Tomara que continue assim. Tem que irrigar essas cenouras aqui, ó. Aqui. Aqui também. Beleza. Deixa eu comer. Tá. Tá aqui em cima. Quero construir. Não tem muito espaço, né? Mas... Claro que eu poderia estar aumentando. Só que eu preciso de corda. Tá. Deixa eu ver o que eu tenho ali. Aqui me falta bateria. Certo. Tá. Aqui eu tenho isso aqui. Pegar madeira. Mais um pouco. Eu tenho corda guardada em algum lugar, tá? Aqui, ó. Sabia. Aqui tem mais madeira. Beleza. Deixa eu guardar um pouco. Gastar um pouco da corda. Pra ver se o tubarão me atacar agora. Eu vou estar lá em cima, né? Esse é o problema. Se ele me atacar agora, eu estou aqui em cima. Não. Ué. Não. Pega aqui? Por que eu não consigo construir aqui? Ah, não. Porque não é isso ali que eu tenho, né? Ixi. Teto. Ali não dá pra construir, por quê? Ixi. Aqui não dá pra construir. Porque eu não sei. Pra frente não vai. Porque a gente não tem o suporte aqui, provavelmente. Eu teria que construir ali, ó. Deixa eu ver aqui. Esses aqui. Eu preciso de 12 pregos pra fazer um desse aqui. Aqui não. Já faz tudo de prego, essa sucata ali. Aí, agora eu preciso de sucata. Aqui é beleza. Gastei tudo. E aí, eu precisei ali da... Tá, cadê a... Tá, aqui, ó. Beleza. Consigo fazer outro pra cá? Acho que agora eu consigo botar mais... Tá, aquilo ali não. O que eu quero é isso aqui. Não, não dá. Mesmo colocando ali, ó. O suportezinho não... Não rolou. Tá, ficou só... Só bonito mesmo. E aqui, agora... Tá, isso aqui eu liberei, né? Pra fazer. Só que teve um que eu comprei aqui, né? Que é mais... Bacana. Aí, ó. Isso aí, né? Melhorar a nossa... Nossa... Nossa jangada. O que é que me faltou? Trapos. Faltou trapos aí, pt. Continuar. Mas o problema é que... Acho que eu não tem. Acho que a gente tá sem... É, agora eu vou ter que focar e a gente pegar... Recurso mesmo. Ah, deixa eu só... Primeiro, dá uma limpada no nosso... Nosso inventário. Aqui eu tava começando a guardar um pouquinho mais isso aqui, né? Também. Não, o trapo até tem aqui alguma coisa aqui, ó. Tinha alguma coisa ali, sim. Opa, lá vem o comerciante. Vamos ver que eu não vou ter... Que negociar com ele, né? Deixa eu recarregar. Ixi, eu tô quase com... Quase não, né? Eu tô com sede ali já. Deixa eu beber uma água aqui. Sai, sai, sai. Morreu. Ah, que eu não quero perder o comerciante. Aqui ele tem a bateria aí pra... Negociar, né? Com o nosso. Vem, filhão. Ferrear. Não dá pra mexer com... Agora foi, né? Tem que fazer outra... Outra abadilha. Tá aqui. Olha aqui, ó. Bateria. Aí sim. Veio que eu tô precisando. Trapo. Madeira. Sucata. Quatrocentos e pouco. Bom, beleza. Deixa eu só largar coisa aqui. Antes que eu acabe vendendo coisa... Que eu não tenho que vender. Já basta eu ter quebrado ali minha... Já basta eu ter feito essa besteira, né? Aqui, guarda isso aqui. Isso aqui. Guardar ali também, né? É, mas isso aí mesmo que eu tinha que cuidar pra não... Não tá vendendo o resto. Aqui não. Aqui, né? Posso... Vender, fazer uma grana ali. Essa sucata, os pregos... Aí tudo a gente... Pega, né? Essa comida enlatada aqui... Eu tenho um molde. Deixa eu ver se vale alguma... Alguma coisa, né? Pelo menos. Olha aí, ó. Vamos ver se vale alguma coisa aquilo ali. Deixa eu só... Largar isso aqui. Água, né, pessoal? Água sempre tem que estar... Sempre temos que estar... Bebendo água. Aproveitando agora que a gente tá sem o... O tubarão incomodando a gente. Mas eu não fiz o que eu queria estar fazendo ainda, tá? Eu nem vou botar ali pra vir mais papel dele por enquanto, Que eu já tenho uma aqui pra gente estar explorando. Nossa, quero ver. Deixa eu focar ali e fazer o que... Eu queria estar fazendo. Deixa eu só... Caiu mais algumas coisas aqui... Ó... Inventário cheio. Já vamos resolver isso aqui agora. Aqui, aqui, né? E vale nada, praticamente. Mas vou vender. Então vai liberar, B.O. Conseguimos mil e pouco. E é, meu. É, dá. Vou vender os produtos. Isso aqui eu quero. Bateria. Tá, isso aqui eu não preciso, né? Isso aqui seria mais uma blueprint. Blueprint. Oh, sementes, né? Blueprint. O que então aí, sementes? Eu ainda tenho grande ainda. Mil. Uma coisa pra livros, né? Aquilo ali. Tá, pegar esse aqui. Olha lá que foi o que a gente liberou, né? Tá. É, teria mais blueprints. Mas... Beleza. Eu não tenho... Consegui a bateria. Tá, acho que é o mais importante ali agora, no momento. Foi isso aqui, ó. Deixa guardado aí, por enquanto, né? E essas sementes ali, do que que é? Seeds. Não sei do que que é. A gente até pode... Plantar delas ali depois pra gente... Ver, né? O que que é aquelas... Sementes ali. O que que eu quero fazer? Água. Preciso de mais água. Tá. Copio. Tenho aqui sucata já. Tenho. Beleza. Eu tenho que ver se eu vou ter ali pra fazer o que eu quero, tá? Só pegar isso aqui. Eu vou roubá-lo ali agora. O que eu vou fazer lá nesse último andar, isso que eu quero estar... Fazendo. Tô fazendo água agora, tá? Beleza. Aqui. Aqui. Aqui, né? Tá. Aquelas sementes lá diferentes. Guarda aqui. Essa carne de tubarão aqui. Daria pra tá... Assando ela logo, né? Só botar mais... Badeira ali. Beber só mais água aqui, que a gente vai ficar tranquilo aqui agora. Por enquanto. Pronto. Ali não ficou, ó. Pronto ainda. Acabou de ficar pronto. Neve aí mais uma água. E bota a fazer mais. E aqui secou, né? A gente vem dar uma... Boa olhada também. Olha ali, ó. Tem coco ali. Tá passando aí o avião agora? Tá passando aí o avião agora? Ih, já passou já. Vamos ver se ele vai largar alguma coisa pra nós ainda. É que eu tenho que pegar e largar antes dele passar, né? Acho que agora já... Já era. Não vi largar nada. Ih, o tubarão já apareceu de novo? Vamos abrir uma batatinha aqui. E aqui vamos começar aqui nossa... Ó, nova receita desbloqueada. Quilão. O que que é isso aqui? Relógio. Tapete. Isso aqui. Store. Só que a gente não tem Store suficiente para estar fazendo. Só tenho 10. Tá? Mas isso não é uma das coisas que eu queria estar fazendo. Deixa eu só ver aqui que eu preciso de corda. Tá? A corda eu tenho aqui. Prego também, né? Deixa eu só... Guardar aqui algumas coisas. Tá, tá ali. Não, tá. Eu tô precisando desse sinalizador. Tô sem. Agora, novamente. Deixa eu só subir aqui. E ver se eu vou conseguir fazer disso aqui mais. Vou, né? Ih, quebrou meu... Meu martelo. Tá na mão aqui. Tá na mão aqui. Tá aí, já não dá. Tá tranquilo. O que eu queria fazer... Eu tenho isso aqui agora, novo. Backer. Consigo estar fazendo, né? Esse Backer aqui. Pra que que vai me servir? Eu não sei mais. Eu quero fazer. Será que é pra assar? Alguma coisa que eu boto madeira? Será? Não. É, tô colocando. É um forno, né? É um forno. Nada mais que um forno. Deixa eu ver. O que que a gente tem pra... Pra tá fazendo? Batata. Isso aqui já tá assado, né? Isso aqui não, né? O que que a gente tem pra... Tá. A gente precisa ir em outras ilhas, né, pessoal? Preciso pegar mais pedras. Não, não dá pra isso aqui. Tá. Botei madeira. Olha... Pra que que serve? Não sei agora. Ha... Agora eu vou ter que descobrir pra que que serve aquilo ali. Sério? Tá. Batata crua eu não tenho. Eu tenho peixe. Vou testar com peixe. Pra ver. Batata aqui, eu tenho aqui, ó. Ah, mas... Só decorativo aquilo ali, será? Tá. Batata. Não. Não aparece daí, ó. A mãozinha chegando aqui. Fechar e fechar pra ver se... Não acontece nada. Fechando aqui. Aí eu vou quebrar ali, né, senhor? Não sei pra que que serve aquilo ali, né? Já fiz. E não sei pra que que serve, né? Pra essas coisas aqui não deve ser, né? Pra essas coisas aqui, aquilo lá que a gente precisa fazer lá agora. Tá. Não custa nada botar ali no... Militário dá uma testada aqui pra ver pra... Também não. É, eu consegui botar madeira ali, ó. Tá. Mas pro que que serve isso aqui? Não sei. Mas pelo menos eu fiz. Que utilidade vai me ter, né? Aí já é outra... Outra história, né? Tá, deixa eu só ver aqui se eu consigo fazer logo essa... Essa armadilha aqui. Me falta corda. Seja por isso. Eu vou fazer aqui algumas. Beleza, tá na mão já, né? Agora só... Consegui pegar recursos, né, pessoal? Talvez no próximo episódio... Vamos pra mais uma ilha, né? Preciso daquela stone. Achei que aquilo ali ia ter alguma utilidade pra nós. Não teve. Pelo menos por enquanto não, né? Não sei pra que que vai... Vai estar me servindo... Aquilo ali. Aqui eu tenho algumas cartas de DP pra gente tá pegando. Barão cozido. Aqui a gente tem mais aí pra... Pra fazer. Badeira da alha ali, né? Badeira da alha ali, né? Isso aqui eu tenho que tirar aqui do inventário. Eu tenho que beber água. Sempre essa... A água aqui... Tem, né? Sempre esse... Aquele bio lá também. Não sei pra que que serve. Podemos estar fazendo ele depois também pra gente ver, né? Fazer lá em cima também. Aqui eu tô sempre pegando... Os peixinhos. Beleza. Só que aí dessa vez quando a gente for pra ilha... Eu não vou levar várias picareta. Eu vou levar... O que eu preciso pra fazer a picareta, né? Lá vem o tubarão. E a louça tá quase quebrando. E o tubarão morreu. Ele vai vir na armadilha, será? Não. Mas, Carly, dê... Dê tubarão pra nós. Poderia muito bem estar indo no barco aí. Inventário... Cheio. Basta aqui pra lá. Parece que eu tô precisando, ó. Pegar ali, né? Tô com pouca. Carta do baronçada, coco. Mais sementes. Guardar esse peixe ali também. Como eu tô precisando ali do... Deixar... Do sinalizador, né? Pensando que veio o sinalizador pra nós aí agora. Não posso chamar o... O comerciante. E assim a gente vai, né? Pegando recursos. A gente está evoluindo. Mas é isso aí, pessoal. O vídeo já ficando por aqui. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais pra eles estarem me ajudando. Se inscreva pra não ser inscrito ainda. E até o próximo vídeo. Foooooooi! Foooi! 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 Obrigado.